Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Bruno Floresta, a gente está fazendo mais uma uma expedição aqui, a gente trabalha com resgate de flora e a gente vai mostrar um pouquinho desse ambiente que a gente se depara para fazer resgate de epífitas por isso que eu estou um pouquinho meio sumido do canal, porque eu estou trabalhando com resgate de plantas então eu vou inverter a câmera aqui para mostrar só um pedacinho do tipo de ambiente que a gente frequenta e a gente vê todos os dias, tá certo? Então galera, esse é o ambiente que a gente visita para fazer o resgate das plantas, das epífitas e esse é um dos ambientes mais ricos que eu já frequentei em toda a minha vida todos os habitats que eu já visitei não chega perto da riqueza de vida desse local é muita catleia, catleia intermédia esse aqui é o centro de distribuição das catleias intermédia todo canto a gente vai tem plantas igual essa aqui é uma tolceira que a árvore não aguentou o peso todos esses galinhas aqui são pseudobulvos de catleia aqui tem mais um brotinho que está emergindo aqui tem essa espécie de octomélia uma octomélia muito bonitinha deixa eu tirar a cantura aqui da frente e toda a árvore que a gente visita que a gente vai olhar ela está assim carregada de ponta a ponta de octomélias e catleias é interessante que é um lugar um pouco alagado você vê pelo solo aqui olha o chão dessa floresta aqui é que a gente já está numa área onde sofre influência de maré cheia aqui já estamos na vegetação de mangue as raízes mais aéreas a gente serve uma área de restinga alagada e entramos na área de mangue é uma transição de floresta esse tipo de vegetação e o litoral para lá as praias e a serra do mar subindo aqui a gente está no meio do caminho a gente está na na divisa que aqui já é o final da linha de floresta de restinga mais uns 20 metros para dentro aqui já é o mangue mesmo o mangue vermelho o mangue branco e aqui como vocês podem ver é muita bromélia para quem é apaixonado por orquídeas igual nós a gente tem uma ligação forte com a natureza ver uma torceira dessa aqui de catleia brincando deve ter mais de 20 anos que ela está aqui nesse local e tem várias espécies de pedendron vegetando octomélias para todo lado que a gente olha que tem catleia toda uma amostra disso deixa eu só aqui ó mais uma outra catleia aqui também e todo o tronco forrado coberto dessa espécie de octomélias e aqui ó é a transição igual o Bruno falou nesse sentido aqui é o sentido que vai para a serra e para a esquerda aqui é o sentido que vai para o litoral é um ambiente riquíssimo ó mais uma catleia contra a luz agora está ruim de gravar quem está fazendo essa gravação aqui na hora do almoço é deixa eu filmar de pertinho ó aqui é um cataceto um cataceto um soco né ou cataceto trula e tem um outro exemplar aqui um pouquinho também ó bem grande ó deixa eu me arrumar aqui que eu estou afundando ó mais um outro exemplar bem bonitão plantas bem próximas aqui ó aqui ó mais uma a tolceira de respeito de uma catulé intermédia e todas as árvores aqui sem exceção todas elas tem um grande maciço de catulé intermédia algumas com mais indivíduos outras com menos mas todas as árvores aqui possuem catulé intermédia deixa eu me ajeitar aqui aqui a gente pode ver uma planta com fruto para dispersão de sementes mais acima também outra tolceira aqui ó também toda toda essa faixa aqui sem exceção você vê plantas lá no alto na copa das árvores encontra plantas igual a essa aqui bem baixa encontra umas colônias bem formadas igual a essas e nesse tipo de ambiente tem tudo aqui também a gente vê outra aqui na altura dos olhos que linda essa catulé é uma catulé adulta também né é bem bonitona uma planta robusta e aqui ó é todo canto mas todo canto mesmo a gente olha tem mais delas muita riqueza né é pra pra gente que tá trabalhando com esse poder visualizar essas plantas no ambiente mais pra frente assim a gente vai contar né pro nosso filho ó trabalhamos num local assim a gente viu essas plantas nativas como elas são como crescem é porque isso aqui é um privilégio pra pouquíssimas pessoas é estar inserido num ambiente desse e ver as plantas de perto né Bruno ah é demais é um conhecimento que eu vou carregar pro resto da vida eu conheço muitos amigos orquidófilos há muitos anos é cultivam plantas e nunca tiveram o privilégio de ver uma planta nativa é verdade experiência né é de de ter o contato chegar e ver as plantas assim vegetando livre isso é pra mim é gratificante demais poder compartilhar também é bom demais tem as abelhas aqui e ó isso aqui é uma pequena parcela né das plantas que a gente já resgatou num ponto ali que teve uma supressão liberada né permitida aqui tem polistá que é concreto tem algumas plantinhas tem até um caranguejo vermelho que veio curiar o que a gente tá fazendo aí a escatelé intermédia tem um pouquinho né a gente já resgatou de uma hora que teve a supressão cataceto um soco aqui ó só mais um um pouquinho de planta olha o tamanho da das torceiras e todas essas plantas que a gente resgata elas são quantificadas né são anotadas as quantidades de plantas que a gente faz o resgate o ponto de onde elas saíram e o local pra onde elas vai também tem uma localização específica onde elas vão ser realocadas e aqui a gente faz uma espécie de viveiro temporário porque não dá pra resgatar as plantas enquanto fazer o realoque das plantas enquanto a floresta tá sendo suprimida aí a gente vai resgatando as plantas vai anotando a quantidade de plantas resgatadas as espécies aí quando a supressão dá uma pausa a gente procura os locais permitidos pra fazer o realoque e todas essas plantas aqui elas vão voltar pra natureza pra um local próximo aqui da supressão plantas igual essas aqui ó que tão com cápsulas vão espalhar mais sementes pro ambiente pra garantir ou minimizar o impacto ambiental que a obra causou né e essa é uma das medidas compensatórias né uma medida mitigatória e eu acho muito interessante isso ter esse resgate de flora pra impactar o menos possível no ambiente aqui há duas plantas adultas e nós vamos procurar o melhor local que se assemelha esse ambiente aqui que elas vegetavam né vamos fazer o realoque delas vai ser catalogado o ponto onde elas estão e elas vão permanecer né aqui é uma é uma demonstração do que a gente vai fazer mas a gente vai procurar uma árvore viva vai fazer a faz a fixação dela bonitinha pra ela não ficar balançando e aqui é 100% certeza que ela vai continuar viva e Bruno para os meus inscritos que não te conhecem como é que faz pra te encontrar então você só pode me encontrar lá como Bruno Florestas lá no Instagram Instagram Facebook canal no Youtube você já tem? tenho sim também então aí galera já vai lá no canalzinho do Bruno ele ele é apicultor de abelhas nativas sem ferrão eu tenho uma colmeia de abelha já tá aí presente dele tá lá na minha casa no meu orquidade ou na melhor oportunidade o Bruno vai lá na minha casa tomar um café e a gente vai fazer esse registro aí pra mim mostrar em primeiro primeira mão no canal maravilha? valeu boa tarde pessoal eu encontrei essa catleia aqui caída ela já tava já na lama aqui já se decompondo e o Içal vai mostrar pra gente aqui como separar a metade da planta que tá se decompondo da planta viva pra ela poder crescer com força e aqui a gente faz uma análise né toda essa traseira da planta tá tá morta né ela caiu no solo sofreu com a água da maré a gente faz a limpeza ó tirou toda essa parte traseira dela morta aí sobrou um dois três quatro cinco cinco pseudobulbos delas ainda intacto e a gente vai resgatar mais essa planta aqui que ela tava desacreditada ó ela vai voltar vai virar uma plantinha nova boa Içal obrigado aí ajudou bastante aí gratidão amém aqui temos uma gigante da natureza uma planta chamada hoenberg augusta uma bromeliace aqui que as folhas chegam a passar de um metro e quarenta uma bem gigantesca aqui na frente aqui tem temos o vestígio da floração e os frutos da temporada passada e mais aqui ao lado temos outro hoenberg augusta e estamos aqui de frente uma das mais imponentes aqui né da nossa mata tão grande quanto alcantaré imperiales alcantaré resina aqui a hoenberg augusta uma planta da família das bromeliáceas né folhas bem largas 10 centímetros 12 centímetros de largura mais de um metro e quarenta de comprimento cada folha então de ponta a ponta essa planta chega aí os três metros de largura e olha a majestade que ela é melhorar na claridade é uma planta magnífica muito grande tem um papel importante aqui na floresta acumula água muitos anfíbios moram dentro dela é ponte de água para os pássaros local de produção de anfíbios e essa floresta que está hoje e aqui uma árvore caída tombada naturalmente tem um cataceto um suco vegetando aqui no tronco e bem aqui embaixo tem um bebezinho de cataceto eu vou andar mais um pouco para ver se eu acho outras plantas bem interessantes para mostrar aqui galera ainda é possível observar a catuleia purpurata antiga lélia purpurata nativa vegetana aqui em São Paulo São Paulo é um exemplar grande é uma planta adulta já bem antiga nessa árvore existem duas plantas uma menor aqui em cima que está tomando sol pleno e essa outra que está mais escondida e nessa mesma área temos uma bem grande deixa eu achar uma posição melhor para filmar o tamanho dessa planta um exemplar uma matriz muito grande e nesse trecho aqui já foi avistado mais outras só que está mais difícil acesse está mais difícil chegar próximo delas então só mostra essa está mais fácil bom área de resgate de germoplasma vegetal encontramos aqui a capela intermédio uma espécie ameaçada considerada vulnerável na alícia vermelha e ela está aqui com uma cápsula de sementes já dispersando sementes dispersas pelo vento e as sementes são diminutas lembrando que essas sementes precisam encontrar o fungo que é essa associação micorrítica para poder germinar em novas plantas aqui a gente tem mudinhas pequenas provavelmente oriundas dessa matriz mudas bem pequenas com provavelmente um ano um pouco mais lembrando que uma planta dessa para se tornar adulta e fértil pode levar até sete anos até a primeira floração lembrando que a coleta e comércio de plantas selvagens coletadas é crime ambiental olá pessoal tudo bem estamos numa área de resgate de germopasão vegetal encontramos aqui uma planta incrível uma sofronite cerna hoje catleia cerna uma planta com muitos anos uma matriz já fértil muitas flores e aqui do lado algumas mudinhas pequenas também germinadas que devem ter um ano pelo menos então quando a gente pensa quantos anos tem uma toceira dessa pensando que um bulbo é uma brotação de um ano é uma planta que deve ter uns 20 30 anos pelo menos ocorrendo de forma selvagem ela está dentro de uma área de supressão a árvore caiu já ela vai ser resgatada e relocada para uma área próxima fora dessa área lembrando que a coleta e comércio de plantas selvagens coletadas é crime ambiental